Talento em Foco Música E aí É verdadeira, é verdadeira Não esqueça de me, não esqueça de me Não esqueça de me, não esqueça de me Não esqueça de me, não esqueça de me Não esqueça de me Hoje tem o que eu posso dar pra cá Eu posso dar pra cá Papá, a bora, a bora Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho